Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você e hoje você vai ver um acidente violento. Um acidente fatal, que infelizmente acontece todos os dias, em todos os lugares do nosso país. As pessoas que têm moto, essas lambretinhas, mobilete, moto pequena, bicicleta, têm que tomar todo o cuidado sempre. Principalmente à noite, durante o dia também, mas principalmente à noite. As pessoas não podem mais dirigir sem respeitar os sinais de trânsito que nós vemos todos os dias. As pessoas virando sem dar seta, as pessoas fazendo manobras sem sinalização e avançando os sinais muitas vezes de pare ou até sinais vermelhos. Então, esse acidente que você vai ver hoje, quem morreu foi o Fernando Basílio e ele morreu na hora. Ele tinha 40 anos e sofreu esse acidente fatal, que vale a pena a gente ver, mostrar para vocês a violência que está, o trânsito do nosso país. Assista o vídeo, comente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e nosso muito obrigada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho